Bom dia aos companheiros e companheiras do MST. Parabéns, 33 anos do MST em Minas Gerais. Muitas ocupações, muitas lutas e eu felizmente tive a honra de acompanhar isso desde o início e estar com vocês até hoje. A reforma agrária continua sendo uma luta essencial. Em momentos difíceis, agora com Bolsonaro no governo, de ultradireita, reacionário, piorou ainda mais a correlação de forças a favor do agronegócio, dos agrotóxicos, a favor, enfim, de uma visão egoísta de propriedade privada que retira, inclusive da terra, a forma de ser meio de produção coletivo. Então, pessoal, são momentos em que a resistência passa a ser parte da nossa luta. Mas estamos com vocês e vamos ampliar a nossa resistência para que a gente possa, daqui a pouco, passar por uma contra-ofensiva, exigir mais forte o impeachment e o fora Bolsonaro. Viva o MST, viva a reforma agrária. Um grande abraço, pessoal.